Jesus está querendo a minha consagração Corpo, alma e espírito irrepreensíveis Jesus está querendo que eu seja mais fiel Sempre lutando pra não ser vencido Senhor, eu quero exaltar e te adorar Pois em santidade me faz viver Levanto as minhas mãos pra adorar O Senhor no meu corpo Na minha alma, no meu espírito Fluirão gotas vivas de amor No meu corpo, na minha alma, no meu espírito Fluirão gotas vivas de amor O meu corpo te exalta A minha alma te adora Meu espírito engrandece Com toda a força do meu ser O meu corpo te exalta A minha alma te adora Meu espírito engrandece Com toda a força do meu ser Tu és fiel a Deus Tu és fiel a Deus Eu sempre te adorarei Tu és fiel a Deus Tu és fiel a Deus Eu sempre te adorarei Eu sempre te adorarei Oh, 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 oh.